No caipira Não bloqueou? Eu pulei 3 vezes A primeira vez não tava em chase não Nossa, ele só deu W Ah, ele me deu o vault Meu Deus, que cara lagado, mano Nem sei onde ele tá, mas Esse hit me desestabilizou, mano Eu achei que eu morria, tá? Ah! Que cara Lagado, mano Nossa, o Blaz de Last Gamer, mano Nossa, ele tá muito rápido, mano Caralho, o Blood tá Caralho Ele tá muito rápido, maluco Tomou sabotas, mano Me tanca, pelo amor de Deus Não deixa ele me levar pro base Suco muito monstro! Suco muito monstro! Vamos, velho Ah! Clap, clap É Oh, droga Ela vai querer segurar Trigens? Meu Deus Meu Deus Que destruction Se bem que ela tá jogando no mapa dela, né? No elemento dela Se bem que ela tá jogando no mapa dela, né? Ah, o bom que todo mundo entendeu já que sempre que ela comitar é só puxar pra esse lado aqui já é O Trigens dela tá na cheque, anyway O Trigens dela tá na cheque, anyway O Trigens dela tá na cheque, anyway Pode ser, acho que até quadrigens, inclusive Pode ser, acho que até quadrigens, inclusive Ela desistiu de segurar o quadrigens lá Ela desistiu de segurar o quadrigens lá Ela pegou em mim, brother Em mim, ah Eita, ela pula a janela Nossa, que timing Ela vai ativar meu adrenal Ih, tremou De campeonato? Ah, pegou, mano Os caras que eu assisto não é de comp Eu gosto de Às vezes eu vejo o stream do, sei lá Do Ralph Que é aquele Main Hunters lá da hora Ele não quebrou a Caltree É em mim isso, né? Ah Beleza Beleza Nossa, mano Absolute Domination By Zarina Kassir Essa chase não acaba nunca, não Mano, é infinito Uuuuh, adrenalina For the boys E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu consegui até pegar pallet Não achei que ele ia dar W, mano É muito foco pra escutar alguma coisa no Dash do Blight, velho Arara Arara, Wesker-sama E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não O bambuzo do monstro E aí 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 Ah, tô desmatando o Wrecker's Yard na cabeça desse Wesker, mano. Olha. Ué, como não pegou? Pô, tá forte isso aqui. Aquele RNG do Gas Heaven, mano. Uma pedra de frente com a janela da jungle. Amor aquizinho desse. Ah, close game, close, close. Home Rescue, come now. Me deu o vault muito, bro. Ah, por essa eu não esperava. See you later. Não me busca. Vai dar bamboozle. Caramba, mas ele acha que eu vou dropar muito forte. Olha o Mind Game. Tô com medo de dropar essa... Ih, ih, ih. Achou desrespeitoso você esforçar na cara dele esse gen aí, mano. Ah, lá, lá. Mas de novo, cara? Ele vai hitar e vai voltar pra chutar o gen, mano. Ah, não. Agora ele comitou. Ficou brabo. Ele ficou brabo. Ele ficou zangado. Para de fazer o gen. Para de fazer meu gen. Tira a mão do meu motor. Olha, Mind Game. Mind Game. Ah, eu vou dropar a Main Beauty na cara dele. Para nem saber. Ih, está perfeitamente a pallet. Ele está encucado. Ele está brabo. Ele me odeia, ele me odeia. Que que eu te fiz, cara? Oh, blocou meu vault. Perfeito. Agora eu volto pra pallet. Eu vou dar umas voltas e vou cair pallet, mano. Santariel está aqui pra me dar pallet safe. Ai, eu não caí na pallet, mano. Faca. Não dá, Santariel. Não dá, Santariel.